A Pipe com seu carro, carro ursinho, passeando pelo todo mundo da Brinquedoteca. Dê tchau, Pipe! Tchau! Tchau, Pipe! A Pipe andando com seu carrinho na Brinquedoteca. Lá vai a Pipe! Lá vem a Pipe! Bora, Pipe! Bora, Pipe! Não, anda, Pipe! Senta, pai! Senta no carrinho! Lá vem a... Lá vem a Pipe! Êêêêê! Muito bem!